As Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura informaram que o preço do açúcar atingiu em setembro o nível mais alto em 13 anos. O preço do açúcar atingiu o nível mais alto em 13 anos em setembro. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o aumento foi de 9,8% em relação ao mês anterior. A agência da ONU explicou que o encarecimento se deve principalmente aos crescentes temores de que a oferta global diminua durante a próxima temporada, de 2023 a 2024. As estimativas iniciais apontam para uma queda na produção na Tailândia e na Índia devido ao fenômeno climático El Nino. A organização também atribuiu aumento à recente alta nos preços de petróleo, que incentiva os produtores a converter parte de sua colheita em etanol, o que reduz a quantidade de açúcar no mercado. Ainda assim, a agência disse que o aumento nos preços do açúcar foi limitado pelo grande volume da safra atual no Brasil, o maior produtor mundial, em condições climáticas favoráveis, bem como pelo enfraquecimento do real brasileiro em relação ao dólar americano. Obrigado. Obrigado.